Olá galera do YouTube, hoje eu estou aqui diretamente do CT Soldera para mostrar para vocês como é feito o saque por baixo. Uma das primeiras coisas que nós temos que aprender é o posicionamento das pernas. Quem é direito tem que fazer a base com a perna esquerda à frente e quem é esquerdo tem que colocar a perna direita à frente. Existem alguns exercícios que são educativos, então nós iremos mostrar alguns exercícios antes de ir para o saque. Podemos utilizar qualquer tipo de bola, colocando a perna direita na frente, braço estendido atrás. Esse exercício pode ser feito por baixo da rede. Sempre terminando o movimento, estendendo o braço. Agora nós iremos fazer alguns exercícios como se fosse um jogo de peteca. Por quê? Porque o movimento da peteca é semelhante ao saque por baixo. Tem que fazer o aluno bater na bola. Lembra da base de perna, perna esquerda na frente. Fala para o aluno bater na bola e não jogar a bola para o alto. Fazer ele segurar e bater. Ok? Esses são dois exercícios educativos. O terceiro seria você montar uma mini quadra e fazer o pessoal jogar a peteca. Que aí, automaticamente, ele já vai condicionar o movimento. E agora a gente já vai ver o saque propriamente dito. Muito importante, ele fechar e usar a maior parte da mão na bola. Ao invés de fazer só assim, que muitos quando começam só utilizam este movimento, é utilizar a mão inteira. Lembrando da perna, perna esquerda à frente, direita atrás. Segura a bola, não jogue a bola para cima. No saque por baixo, não jogue a bola para cima. Segura a bola na mão e faz o movimento do saque. Vamos lá, mais uma vez. É isso aí, galera. Valeu. No próximo vídeo, nós mostraremos um pouco sobre o saque por cima. Fui! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto